Contemple o Senhor como Ele é maravilhoso Contemple o Senhor na sua vida E aí eu vou ao seu coração Que todos os povos te louhem, Senhor Que todos os povos conheçam esse amor, Senhor Que todos os povos conheçam esse amor 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 Ele me amou Ele me amou Ele me amou Que todos os povos conheçam esse amor 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 Piano 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 Sou de sua criança, meu negócio é ladrão Seu lugar de graça nos atraia Estamos que a graça é um oceano Estamos a focar No céu, no céu, no céu Um beijo apaixonado Meu coração dispara e meu tempo acelerado No meio, no meio, no meio No meio, no meio, no meio No meio, no meio, no meio E aí Amém. 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 A gente pensando, ah, eu não posso ser questionário, porque... Como é que eu vou deixar os meus pais? Como é que eu vou deixar o meu conforto? Eu tenho uma vida pela frente? É isso mesmo. Você tem apenas uma vida. Será que existe uma viagem longa demais? Será que existe um preço alto demais? Do que o preço que Ele pagou? Do que a glória que Ele deixou por você? Nós não fazemos missões. Simplesmente porque amamos o perdido. Porque muitas vezes a nossa compaixão é tão pequena. Mas nós fazemos missões em resposta ao amor de Deus pelas nossas vidas. Amém. 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 Porque muitos disseram que aquela mulher Que quebrou o vaso de alabás para os pés do Senhor Derramando seu perfume capro É um desperdício para muitos Até discípulos do Senhor disseram Que desperdício Jovem Muitos podem dizer que desperdício Que potencial esse menino tinha Que potencial essa menina tinha Pra ser alguma coisa Pra ser alguma coisa diante de quem? Pra ser uma coisa diante de quem? De homens? Somos como a erva O dia floresce E seja e florece a parte do luxo seca Reis poderosos, vêm e vão Mas eu quero ser alguém diante Daquele que é Deus A juntar tesouros Nessa terra Diz o Senhor Onde a traça Come, destrói, a ferro de coi O ladrão pode roubar De um dia pro outro A bolsa pode quebrar E o mundo mudar E todas as suas economias Diz o Senhor Juntem tesouras do céu Juntem tesouros no céu Construa no céu Construa lá nos céus Onde o seu maradão não será tirado Oh, Deus, eu não vou inscrito no livro da vida Dedique a sua história Dedique as suas forças da sua juventude E até o último pólito de vida Para cumprir as boas formas do Senhor Em todas as ações da terra É isso que eu quero É me despediçar aos seus pés, Senhor É me despediçar aos seus pés, Senhor Oh, Deus, eu não tenho fé, não tenho fé Mas vamos peçar Ele me ama Ele me ama Amém. 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 Abenço ao Senhor! Deus é o Senhor! Deus é o meu Deus!